Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor Não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor Quero a ti viver unido pela vida até o fim Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor Já fizeste em mim morada, tu és meu dominador Ó transforma minha vida, seja meu o teu querer Quero andar passo por passo, confiando em teu poder Quero andar passo por passo, confiando em teu poder Ser maior intimidade, para mim possível for Quero mais ser atraído, a ti meigo salvador A que fique em ti morando, meu secreto pavilhão Escondido inteiramente, em ti minha salvação Escondido inteiramente, em ti minha salvação